Música Então já estamos aqui na Jaguarari E aí Motinha, tem história também pra falar do homem? Mais homem, só o que tem Só o que tem Só o que tem, vamos começar logo que ele é tio de Felipe Camarão Ele já é tio do Grande Porto Iguaçu, né? Então assim, ei, Jaguarari tem muita resenha, tem muita história O homem é, tá entranhado já na história também do Rio Grande do Norte Demais, demais Só que é importante falar que tem outro Jaguarari também, né? Tem Jaguarari que vai, tem outro índio Jaguarari Que vai dar origem a uma cidade lá no interior da Bahia Que não tem nada a ver com o nosso Jaguarari daqui Entendi, são dois Jaguarari distinto Totalmente diferente, totalmente diferente O nosso fez algo importante pelo Rio Grande do Norte, hein? Rapaz, na verdade fez Não só pelo Rio Grande do Norte, bem como também Uma participação ali num fato bem interessante da história brasileira Agora, a história dele começa de uma forma muito curiosa Tem a ver com a invasão dos holandeses aqui Não sei se você sabe dessa, mas os holandeses Antes de se estabelecerem no Brasil De 1630 a 1654 Eles tiveram uma primeira invasão Entre 1624 e 1625 lá em Salvador Aí foram expulsos Só que parte desses holandeses, quando expulsos Fizeram uma parada Em uma praia que hoje Lá na Paraíba é chamada de Bahia da Traição Essa praia tinha a comunidade indígena Até hoje lá É, tem a comunidade indígena E lá estava a figura de Jaguarari Então os holandeses, eles foram acolhidos, né? Seria acolhido Nessa época, nessa época era tudo capitania do... Não, ali era capitania do Rio... Ali era paraíba Capitania da Paraíba Pernambuco, Paraíba, Rio Grande Tudo capitania hereditária Né? Então ali a gente já tinha inclusive as capitanias Então assim, cara É massa Porque ele meio que vai acolhitar os holandeses A gente vai acolhitar os holandeses E aí, quando os holandeses vão embora Que eles levam alguns índios Alguns outros índios Eles não têm espaço pra levar nas embarcações Aí Jaguarari então estava nesse grupo Que não embarcou com os holandeses E todo mundo sabia que os portugueses já sabiam Que os holandeses estavam ali naquela praia Então os outros portugueses chegaram E prenderam todo mundo acusando de traição É assim que Jaguarari Vem parar como prisioneiro No Rio Grande do Norte Na época ainda só capitania do Rio Grande Dentro do forte Jaguarari passa oito anos Preso na fortaleza dos Reis Magos Acusado de traição Por esse motivo também que A Praia da Paraíba Se chama Bahia da Traição Bahia da Traição Exatamente por esse motivo Um lugar muito lindo inclusive E é pertinho da gente né É bem antes de uma pessoa Quem tiver curiosidade também de visitar Vale a pena visitar né Quem sabe a gente também não visita Vamos combinar Vamos dar continuidade lá depois Pensa na praia O que que acontece Em 1633 eles vêm chegando Pra conquistar a capitania aqui Do Rio Grande Através da conquista do forte Aí os portugueses então Fazem com que Jaguarari Ele jure fidelidade E libertam Jaguarari E Jaguarari Que antes de acolher os holandeses Já tinha participado Junto com Matias Albuquerque De Pernambuco Na conquista do Maranhão Ajudando os portugueses A conquistar o Maranhão Ele pra provar Que sempre foi leal Aos portugueses Ele vai ajudar Na expulsão dos holandeses Junto com Felipe Tamarano Que arrudeio né O homem então O homem também é importante Na história Importantíssimo Ele tem participação Importante Em várias batalhas E quando ele morre A esposa E os filhos dele Tem uma característica Massa naquela época Que é uma coisa Que tem até hoje né Vão receber pensão Do governo português Enquanto forem vivos Mesmo depois da morte De Jaguarari Jaguarari é um personagem Interessante né Inclusive são parentes deles O grande Camarão Potiguassu Felipe Camarão E também Clara Camarão Que eu acho que já rende Outra história Clara Camarão ó Clara Camarão Foi uma das primeiras Feministas do Brasil E aí a gente Quando nem existia Feminismo Então você tá com curiosidade Se inscreve logo no canal Deixa teu like Se tu gostou do conteúdo Tá certo E fica acompanhando Que vem muito mais Novidades por aí Não só de história Mas de turismo Curiosidades Tudo Tá certo Então vem com a gente Se inscreve Deixa teu like Até o próximo vídeo Valeu